A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Confia no coração, busca a paz e razão, a quem sou eu. E ainda tu vais crescer, maus momentos hás de ter, buscando a paz e a verdade. Sempre há soluções nas piores situações, temos força porque somos um. Somos um, 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 somos um. Somos um, somos um e eu, como a terra e o céu, o sol traz a felicidade. Este reino é meu e um dia será teu, e as forças têm, temos um. Enquanto viremos aqui, vai ser assim. Vais-te compreender, Daniel. Vais-te compreender, Daniel. Obrigado.